Tô fazendo os cagados Tô fazendo os cagados Passa aí, tio Ah, nem Risado Lucas, cara Eu nunca mais Confio no Lucas, véi Aí, ó, vai, vai AHHHHH 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 Que o cara é mó Cusão, mas ele muda Ela morre de que então Ela morre de Alzheimer AHHHHH 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 Ah não, o Pat, o Pat morrendo AHHHHH 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 AHHHH AHHHH Que isso Lucas? AHHHHH 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 Eu não fico atrás de mim, entendeu? Eu não fico atrás de mim, entendeu? Eu queria que ele falasse comigo O cara tem outro homem Tô de boa Eu não fico caçando É isso que eu vim falar aqui O sapo que tinha um escorpião Que queria passar o rio E o sapo foi lá ajudar o escorpião a passar o rio Daí o sapo ajudou o escorpião a passar o rio Na hora que ele chegou do lado do rio O escorpião mordeu o sapo, né? Matou o sapo Daí o sapo tava morrendo Eu falo Ô parça, que porra é essa, né? Que que cê vem? Matou Aí o escorpião falou Matou e matou Imagina o sapo andando no chat Ô parça Daí o escorpião Vai plantar a B, vai plantar a B Não dá tempo não Bem Matilda Mãe Mãe Todo mundo tem avó agora Vão velha Todo mundo tem vó velha agora Não Pensa assim, ó Imagina um cone Em cima de uma cadeira Usando touca e fone E não tem cabelo É só É só Ah não Vai tomar no c**, velho! Vai tomar no c**, meu cabelo! Que foder, cara! Vai tomar no c**! Tô ficando com muito medo dos caras, velho! Eu não dou a cara nunca, mano! E aí quando eu dou a cara, os caras tão me rodeando, já! Hello darkness, my old friend! I've come to talk with you again! Me pão no seu c**! Ai ai! Eu abri as pernas aqui e saiu um cheiro muito estranho das minhas pernas! Sério? Ah, e agora? Não sei! Tem que ir no médico, cara, que seu pinto tá podre! Eu? Eu dou até dois! Dois pezinhos? Que bonitinho! Dois bispos! O cara tá desmaiado, né? Tá porra! Aaaaaaah! Ai, eu sou o cara fez, velho! Nossa, é muito ninja, velho! Eu dou o c** pra quem soa essa... Olha lá! Tá registrado isso aí, hein! Vai correr! Não vou morrer ou não! Não vou só fazer isso não plantar, velho! Mas vamos matar e morrer! Mas que consegui, né? Até morrer, caralho! Mata e morrer! Mata e morrer! E aí, Wesley? Mata e morrer! Mata e morrer! Aaaaaah! A porra, fila da porra! Caralho! Não, maluco! Não, maluco! Não, maluco! Não, maluco! O grito do cara! Tá em cima! Todo bem! Vamos esconder aqui! Tinanana! Aguas que f***! Acho que ele não me viu aqui! Também ele voou! Oi! Hihihi! 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 Tá lavando, hein, tio? Dá licença! Só que dá pra dar licencinha aí! Hihihi! Hihihi! Parecendo tipo isso! Cê tava olhando aí pra mim agora! Hihihi! 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 Pera aqui, filha da p***! Hihihi! Valeu, galera que tá assistindo a gente aí! Hihihi! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Hihihi! Hihihi! H cow ilsEROUS! Hego! Fighters, c'veon tio eito! istentorf' Hoh! Oh! Hoh, d s! I don't wanna show up. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto Se quer alguém querer me prejudicar Querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Matagal? Fala, meu Deus Tô vendo nada Tá merda, véi Eu estou gigante Que merda, hein? Oi Tá lavando, hein, tio? Dá licença Dá licença